Quem nunca dirigiu embriagado Noite, chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje, só tinha uma mensagem dizendo Cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar você vai ter que nascer de novo Então tá, até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê nem pensa, me grita Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê nem pensa, me grita Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida E se fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela, fiz besteira E hoje, só tinha uma mensagem Dizendo cê é louco, tô com o outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê lembra que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga, se der muito esse doido aí Cê nem pensa, me grita Faz assim, ó Me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar, porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o ar, porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos E a maior saudade de todos os tempos Normal Quando tocando o seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia, a gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? E eu não sei responder Eu só fico burro porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As pinga que eu tomo e os tombo que eu levo ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca deu E a gasteira quem deu foi você Os tombo ninguém nunca deu E a gasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular E vem notícia, a gente tá parecendo E vem notícia, a gente tá parecendo Fim de namoro de artista E vem notícia, a gente tá parecendo 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 Aí que mora o perigo E aí que eu sei das consequências Mesmas se impõindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido Só põe minha saudade aberta quando seu dedo aberta Na palavra que me acerta e deixa minha gala certa Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que mais Aí que mora o perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio livre Aí que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é uma ganha pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a pena, vale o risco É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Obrigado! Obrigado!